E aí pessoal de São Vicente, eu sou o Palhaço Tchutchuco da Trupe de Peripécias estaremos aí na sua cidade no dia 15 de junho pelo Circuito Cultural Paulista e a nossa apresentação do espetáculo O Palhaço e o Mágico com o Palhaço Tchutchuco será às 16 horas na Praça 22 de Janeiro sem número em frente ao Espaço Multicultural 22 de Janeiro e a programação do Circuito é totalmente gratuita Vem pra praça, vem se divertir com o Palhaço Tchutchuco